Eu vim aqui hoje Pra tomar uma decisão Da qual vai mudar as nossas vidas Você quer casar comigo? Que história é essa, menina? Tá ficando doido? Que história é essa, menina? 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 Eu, e você, e eu? E eu... Que história é essa, menina? Eu, 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 eu. Que história é essa, menina? Eu, 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 eu... E eu não quero que o homem me veja Porque eu não acho que eles entendem Quando tudo é feito para ser rompido Eu só quero que vocês conhecem quem eu sou Eu só quero que vocês conhecem quem eu sou Eu só quero que vocês conhecem quem eu sou Eu só quero que vocês conhecem quem eu sou Eu só quero que vocês conhecem quem eu sou